O moleque assim vou ver Vem dançar, tô distante Hoje tu vai ferver Que é a tropa do台 pay Vai ferver Vai ferver Caraca, acende a luz O patrão tá se envolvendo Vai ferver Vai ferver Vai fervendo Caraca, acende a luz O gerente tá se envolvendo Caraca, acende a luz O EMC tá se envolvendo Caraca, acende a luz O DJ tá se envolvendo Caraca, acende a luz Os amigos tão se envolvendo Caraca, acende a luz As meninas tão se envolvendo Vem pv, 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 pv Ela gosta é do patrão, que joga tudo lá dentro Gosta do gerente, que joga tudo lá dentro Ela gosta do MC, que joga tudo lá dentro Gosta do DJ, que joga tudo lá dentro Ela gosta de nós, que é cria, que joga tudo lá dentro Vem pv, 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 pv Quando ela der a tropa, fica toda se querendo O mulher quer se envolver? Vem dançar, tô distante Hoje tu vai ferver Com a topa do baile fã Vem fervera Vem fervera Vem fervera Vem fervera Corrado Caraca, acende a luz O patrão tá se envolvendo Vem fervera Vem fervera Caraca, acende a luz O gerente tá se envolvendo Caraca, acende a luz, o MC tá se movendo Caraca, acende a luz, o DJ tá se movendo Caraca, acende a luz, os amigos tão se movendo Caraca, acende a luz, as meninas tão se movendo Vem pvppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Ela vê a tropa, fica toda se querendo